25 é natal 31 é ano novo 25 é natal 31 é ano novo Já 25 tô certo, valeu pau Já 31 você senta de novo Já 25 você senta de novo Já 31 você senta de novo Perteneção, maravilha, safada Olha a subida do fórmula todo Desenvolvido em 2017, vacuna de fogo em 2018 Olha o GW, todo o fator Como na via do Toma Sabal Se vocês ficam um pouquinho Pode ter seus votar lá na mão Luba por cima, po cima garota Luba a grega, por cima do pau Vode com o caralho até cilhar o carnaval Vode com a perla,ANO THEM Fly Vai, faz o teu caralho até cê tá o carnavo O João da 17 é o brabo da putaria E a KDJ é original, o brabo do manda é logo É o impacto do meu saco, batendo na tua bunda É o impacto do meu saco, batendo na tua bunda É o impacto do meu saco, batendo na tua bunda 25 é natal, 31 é ano novo 25 é natal, 31 é ano novo Já 25, tô sentado no pau, já 31, você é santa de novo Já 25, tô sentado no pau, já 31, você é santa de novo É a televisão, maravilha, safada, olha assim, diga, botar a mulher todo Esse aqui, eu tô em 2017, vacuna de dom em 2018 Olha o DW, botou no pato, como na via do Tomaçambala Se vocês ficam um pouquinho, faz o gostoso, manda uma na bala Pra você não por cima, garota, pra você não por cima, não por cima, não por cima, não por cima do pau Vai, faz o cacaralho até seca o carnaval Toma que roga, toma pau Vai, faz o cacaralho até seca o carnaval Toma que roga, toma pau Vai, faz o cacaralho até seca o carnaval Vai, faz o cacaralho até seca o carnaval O rumo no beijo, onda 17, é o brabo da putaria Eu acredito que já tá, é original O brabo do mando é leão É o impacto do meu saco, batendo na tua bunda Vai, faz o cacaralho até seca o carnaval É o impacto do meu saco, batendo na tua bunda Vai, faz o cacaralho até seca o carnaval É o impacto do meu saco, batendo na tua bunda Vai, faz o cacaralho até seca o carnaval Vai, faz o cacaralho até seca o carnaval Legenda Adriana Zanotto